E aqui no Centro Aberto de Mídia, o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, disse que os aeroportos brasileiros estão respondendo bem à demanda durante a Copa do Mundo e que o índice de atraso nos voos desde o dia 11 de junho é de 4,2%. De 2011 a 2014, o investimento total nos aeroportos foi de 11 bilhões e 300 milhões de reais e a capacidade de passageiros aumentou. Nós criamos nesses três anos o que corresponde à possibilidade de 70 milhões de novos passageiros circularem nas áreas dispostas nas principais capitais do país. 70 milhões de passageiros circulando significa aproximadamente seis vezes a cidade de São Paulo.